Todo domingo de manhã E a coragem de mergulhar na água fria Depois deitar na areia Ficar olhando as menininhas Meu amigo é cada sereia Soldado e chubão, soldado e chubão É que soldado e chubão, soldado e chubão Na praia de boa viagem Num domingo de manhã Meu amigo soldado e chubão Soldado e chubão, soldado e chubão Meu amigo soldado e chubão Soldado e chubão, soldado e chubão Sem falar num calçadão Cada mulher é o tesão Só pra mexer com meu coração É que soldado e chubão, soldado e chubão Soldado e chubão, soldado e chubão Soldado e chubão, soldado e chubão É que soldado e chubão, soldado e chubão Todo domingo de manhã Na praia de boa viagem Tome uma dose de uísque do gom É pra criar coragem É que soldado e chubão, soldado e chubão Soldado e chubão, soldado e chubão É que soldado e chubão, soldado e chubão Na praia de boa viagem Nos domingo de manhã Meu amigo soldado e chubão Soldado e chubão, soldado e chubão Meu amigo soldado e chubão Soldado e chubão, soldado e chubão Sem falar num calçadão Cada mulher é o tesão Só pra mexer com meu coração É que soldado e chubão, soldado e chubão Soldado e chubão, soldado e chubão Soldado e chubão, soldado e chubão É que soldado e chubão, soldado e chubão Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti